Que altura que é aqui? Avenida do Estado? Ficou o estado do Munho Santo André. O senhor tá falando aqui tá há quanto tempo? Dois anos? Quase dois anos, é um ano e seis meses mais ou menos. Então um bom caminhão aí ficou assim? É um caminhão, eu me lembro até hoje. Aí quando o senhor tem que passar pra lá, tem que passar em cima das pedras? Se um se acidentar aqui, pode processar até a prefeitura ou sei lá quem. Você acha que dá certo? Vai saber. Não, quer dizer não é? Deveria dar certo, né? Uma vergonha. Beleza, tá gravado. Eu nasci aqui em São Paulo, até que eu perdi muito. E eu vi quando caminhão ficou. Ia passando aí, tá confiado o caminhão aí. Levantaram. O estrade já tá jogado ali, ó. Olha o estrado do caminhão, que canto tão bom ainda, aquele lá no canto lá. É, eu falei, cara. O pallet, é. Aí vai, é que passa pouca gente aqui, então eles não estão mais preocupados. Vai lá pra eu filmar o senhor passando pra ver como que é. Falou! Se é um senhor de idade um pouco mais velho fudeu, né? Ainda bem que esse aí é do bão. Tchau, tchau. Tchau.